Em Martinópolis, amanhã foi de muito trabalho na Vila Alegrete, atingida, gente, por uma forte chuva ontem. Hoje as aulas já foram retomadas numa escola invadida pela água, uma situação muito diferente de ontem, como mostram as imagens. A chuva inundou várias ruas na Vila Alegrete. Segundo a Prefeitura, sete imóveis foram invadidos pela água. Nesta escola municipal, salas de aula e corredores ficaram alagados. As aulas tiveram que ser suspensas. De acordo com a Defesa Civil, a chuva durou cerca de 40 minutos. Foram 62 milímetros. A força da água chegou a arrancar o asfalto. A Defesa Civil disse que não houve desabrigados e nem feridos.